Depois do Wanderson, o Depena. Agora o Inter vai e confirma mais uma renovação e se prepara para o confronto contra o Atlético Goianiense na segunda-feira. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Vamos falar do Internacional, o vídeo da noite, o vídeo do finalzinho da tarde. Todo dia eu tento botar um conteúdo de Inter de manhã e um conteúdo de Inter pela tarde para a gente pegar e se atualizar sobre o dia do Internacional, as notícias do Inter. Por isso que eu sempre te peço, te inscreve, te inscreve no canal, ativa a notificação, tem o sininho ali do lado, né? Bota ali, ativa o sininho, bota todas as postagens porque daí toda vez que eu postar algo novo tu vai receber. Por exemplo, pela manhã falei que o Inter contratou o Wanderson junto ao Krasnodar e que o Inter ia continuar agora fazendo as contratações ou então renovações, vamos dizer assim. O Depena foi anunciado hoje à tarde, mais dois anos e mais um check para as informações que eu trago para vocês aqui do Internacional. Olha só, são dois anos de contrato porque o Inter não vai precisar pagar nada para o Dinamo Kiev, no caso, Dinamo Kiev que tinha emprestado o Depena até o final do ano e aí agora o Internacional ele ficaria livre, né? Depois de dezembro junto ao Clube da Rússia e aí o Depena vai e fica no Internacional por mais dois anos. Inclusive chegou a postar o Depena, né? Botou assim, onde a gente fica feliz, onde a gente está feliz a gente tem que ficar, né? Postou nas suas redes sociais completando então, né? A dupla, vamos dizer assim, mais importante talvez do Inter hoje entre os titulares, né? Porque para mim o Pedro Henrique é importantíssimo nesse time aí, nesse grupo do Internacional que está sendo montado não só para esse ano, mas para o ano que vem, né? Praticamente todos os jogadores do time titular ou então do grupo do Inter ainda se mantém para o ano que vem, né? Ano de perspectiva de Libertadores, ano em que a gente pode pegar e ter uma temporada um pouquinho melhor que essa. O Vanderson, tá? Não só a questão da renovação, a questão da ampliação do contrato, dele ter sido comprado, né? Pelo Internacional junto ao Krasnoodar. O Vanderson deve ou estar no banco ou estar em Porto Alegre completando o seu tratamento, o seu trabalho para o desconforto muscular que tirou ele de campo lá contra o Cuiabá. Por quê? Porque olha só, tinha uma expectativa de que ele ia estar apto já para trabalhar com bola ainda essa semana, mas isso não aconteceu. No treino de hoje ele seguiu trabalhando em separada e não foi para o campo com os demais companheiros. E com isso, no fato de hoje ser quinta-feira e a viagem é no domingo e eles ainda não trabalharam com o Vanderson na bola, a tendência é que o Vanderson seja no mínimo reserva. No mínimo reserva. Entrando então o Pedro Henrique no lugar dele. Por quê? Porque o desconforto que ele sentiu, ele... Primeiro me disseram que era o seguinte, uma questão de prudência, né? Tiraram ele do campo por prudência. Esse trabalho que ele faz de refortalecimento muscular, ele ainda foi um pouquinho mais ampliado. É um trabalho então que ele vai cuidar força, é um trabalho que ele vai cuidar a rigidez de musculatura e toda uma questão para não estar fora dos próximos jogos também. O Inter tem ainda 12 jogos do Campeonato Brasileiro, tem 8 pontos para tirar do Palmeiras. Todo mundo acredita ser possível, já falei várias vezes sobre isso aqui, mas existe claro que uma prudência e continua a preparação dos atletas. Não só a preparação, mas os cuidados com os atletas também. Uma lesão para o Vanderson hoje seria basicamente terminar a temporada. Se tu vai, por exemplo, se parar a última lesão do Vanderson, ele parou 4 semanas. Tu imagina, se ele tem uma lesão, por exemplo, de 4 semanas, acabou a temporada para ele e ele não volta basicamente mais em 2022. Porque o Internacional joga agora em outubro. Isso é outra coisa importante. Em outubro voltam os jogos do Inter no sábado e no domingo. No sábado e no domingo, no final de semana no caso, né? E no meio da semana. Sábado e domingo. Então, é importante que o Vanderson tenha feito ou faça esse trabalho de reforço muscular para poder aguentar essa carga. O Inter tem 8 jogos em outubro. Que aí é aquela fase em que a gente vai finalmente ver para onde a gente vai no Campeonato Brasileiro. Porque esses 8 pontos aí, tem 36 a disputar ainda no Campeonato Brasileiro. Mesmo que o Palmeiras seja muito mais efetivo, muito mais constante, dá para buscar, de repente, esse ponto aí. E aí o Inter precisa de jogadores a pleno, tá? Tem uma outra questão importante que a gente tem que falar. Os jovens do Inter, tá? Os jovens hoje tiveram bastante, vamos dizer assim, não digo nem destaque no treinamento, mas os jovens tiveram uma participação bem ativa. Por exemplo, o Alain, o lateral direito do Sub-20. O Ryan, ou Rian, né? O que é o zagueiro também. E o Lucas Ramos. Isso significa que eles vão entrar, Ernst, agora nessa fase final? Cara, é bem provável que não, é bem provável que não, mas a presença deles e o trabalho com eles, para que eles estejam sendo maturados junto ao profissional, junto aos cascudos, vamos dizer assim, aos jogadores mais experientes, vai continuar seguindo, tá? Eu ainda não tenho a informação de que eles vão ganhar mais minutagem no gauchão. Ainda não tenho. Até porque o Internacional tá se definindo o que vai fazer para o, agora, o início do ano que vem. Já falei por aqui, né? Acaba o Campeonato Brasileiro na primeira quinzena de novembro, eles tiram férias até dezembro. Daí, no finalzinho, ali na primeira quinzena de dezembro, eles voltam para fazer uma pré-temporada, sai no Natal e aí mais alguns dias até o gauchão. O gauchão começa lá pelo dia 10, 12 de janeiro. Então, não se sabe ainda qual minutagem os jovens vão ter, o que vai ser trabalhado com os jovens. Mas, o que se fala muito é que o Mano Menezes quer uma participação mais efetiva da gurizada para o ano que vem. Que, obviamente, por óbvio, não colocou esse ano muitos guris para jogar, por conta de não conhecer os guris, por conta de precisar fazer resultado, né? Até porque ele chega aqui com o Medina, o cacique Medina, fazendo aquele trabalho, vamos dizer que todo mundo ficava com medo, achando que o Inter ia pegar e ser rebaixado, né? Então, o Mano tinha que ter, no mínimo, ali uma sequência de vitória, uma sequência de pontos do Campeonato Brasileiro para que pudesse consolidar o seu trabalho, que é o que acontece hoje, ao final do ano, tanto que ele tem, inclusive, uma possibilidade de título, né? Uma possibilidade pequena, claro, é, mas real de título de Campeonato Brasileiro. Aproveitando, tá? Só para a gente pegar e destacar por último aqui. Sabe quem fez o primeiro gol com a camisa do Inter? O Lucas, o Lucas, lateral esquerdo, que eu tinha falado que o Inter contratou junto ao Palmeiras. É uma promessa da base, tá? Milhões a multa em recisória, vou deixar aqui em cima, depois dá uma olhada. Fez o primeiro gol com a camisa do Inter, tá? Deixa eu dizer para vocês, é muito engraçado e muito a coincidência, tá? Primeiro gol do guri com a camisa do Inter, pelo Colorado, foi contra o Palmeiras, o seu ex-time, beleza? Cara, faz o seguinte, duas coisas, ó, kto.com, te inscreve lá, ativa o teu cupom ERNEST, né? Usa o cupom ERNEST e ganha 20% de freebet para brincar com a gente. E também, se tu chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like, porque daí eu sei que tu gosta desse tipo de conteúdo, o YouTube também sabe que tu gosta desse tipo de conteúdo e eles vão te recomendar muito mais conteúdos meus aqui, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho